o canal que eu compro para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai começar logo modo história aqui do modo história de enerlobe lá que a gente vai resgatar a robin a nico robin eu vou resgatar logo ela tá aqui no barco que esse barco é foda aqui da guilda e dá uma volta aqui né deixa eu ver se não tem nada para pegar aqui não tem nada e vamos jogar história não sei se agora eu já upei meus personagens tá mais fácil lá mas naquela vez que eu fui tava difícil demais mano tu é doida tinha muito soldado lá para matar muito soldado mesmo era para ter vídeo ontem galera só que eu não gravei lá eu vou gravar hoje essa estratégia que eu vou ensinar para vocês galera para usar no pve mano quando tiver muita gente que faz isso aqui ó puxa todo mundo cuidado mas aqui é muita gente mano é muita gente melhor para colocar o lucro também que o lucro não é muito bom no pve mano mas não é só aqui todo mundo que você vai sozinho o caraca é o ar eu não aqui e aí a e aí e aí e aí e aí e aí Ajeita todo mundo, mano. Ajeita todo mundo aí. Ajeita todo mundo. O máximo possível. Toma! Essa estratégia aí, mano. Aí todo mundo tá junto e vai pegar todo mundo, mano. Esse aqui dá sobreviver, hein. Vou colocar um pouco pra ver isso aqui. GOMU GOMU NO! Eu queria pegar o Luffy de R2, segunda máscara. Que caramba! Olha lá vai a estratégia já, mano. Toma, passei de segunda e já. Põe o que eu tenho aqui. Pera. Perdi uma estrela ali, mano. Tem que terminar mais rápido. Estratégia, estratégia. Pode. Toma! Essa estratégia aí é pra solar todo mundo, galera. Chega satisfatório, né, celular? Celular serviço. Satisfatório, satisfatório ver a saudade rolando, mano. Caramba, mas ganhamos só uma estrela só porque tá difícil aqui quando mais aumenta, galera. Vai ficando mais difícil aqui as histórias e tal, modo história. Olha o nome aí. Eu errei aqui. Vamos primeiro já. Agora bora... Vamos entrar lá pra dentro agora, galera. Chegamos aqui já. Chegamos aqui já. Chegamos aqui pra ajudar os companheiros aqui. Mano, como é PVE, velho. Vou colocar o Enel, mano. Suporte do... Do Zoro. O Enel é muito bom pra PVE também. Então, coloquei os dois. Vou arrebentar regar esse portão agora, mano. Estratégia já, mano. Não sei... Eita, tá difícil isso aqui, ó. Acho que vai ser difícil também. Ela nem pegou lá no meio, mano. Ela não pegou lá no meio, mano. Ela não pegou lá. eu vou selar todo mundo, não adianta virar eu vou selar todo mundo eu vou selar todo mundo é difícil é difícil eu fiz uma estrela já eu vou selar todo 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 eu perdi dessa vez só uma estrela só que se passar dos eu acho que 1 minuto e 20 eu acho que se passar disso eu acho que não ganha mais 10 comandos eu acho que é equivalente a uma estrela aqui vamos para mais outra agora você com essa parte que há o lúcio versus o bruno bruno em cima de nerd lobby já está aqui no figueiro 2 eu vou voltar com ele será acho que eu vou lutar com o lúcio eu acho que eu vou lutar com o lúcio mano acho que sim tomara né que aí nós testar logo esse lúcio firme e aí eu vou lutar com ele sim meu parceiro vem bruno vem meu parceiro caraca eu já levei uma pisa aqui do bruno agora vai atacar o normal dele rasteira caracol está rápido dólar via agora dá uma olhada aqui no mapa essa parte aqui é chata agora só fazer assim ó me deu uma eu acho que não tem a voz mas era para ter a voz não sei porquê não tem a voz então vou dublar aqui é segundo o que está interessado em usar a segunda marcha mas porque ele ficou vermelho não sei o que agora eu vou te mostrar minha nova habilidade a é agora vem então que é segundo segundo a marcha e daí doido sai desse portal só fica aí é só fica aí né o cara que você é muito bom dessa forma ó derrotou o grano sem muito esforço o senhor do telhado aí felizão que ganhou é isso eu passei eu queria esse luffy segunda marcha também ele é personagem verde né eu preciso de um verde acho que vou esperar de volta para pegar ele eu estou guardando para o barbá branco já tenho 103 tickets nossa essa cena é muito foda né Mas isso não é igualdad que se derrubar ou não é que você não tem problema! Soa coisa não é. Ilvado lá. O que vocês já passamos mas atrás? A bita ali você decide que se derrubar todo o time sim. A proposta é só que está no ponto de jogar. A proposta é a pensar que você não quer enviar mais nadar. Não tem. O que? Eu tenho que... Agora, eu tenho que... Para fazer o buster do buster do buster. Não! Você... A verdade é que eu estou a saber. Se eu for, o que vai acontecer? É muito legal essa cena. Eu, minha história do buster do buster do buster do buster! Eu, da minha história, eu, a grande maioria dos pessoas que não são mal-credições. Uma vez uma vez, o buster do buster do buster. O que é que eu sou? Isso é o mundo! Robin, você é tudo na bandeira, cara! Pum! 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 O que é isso? Eu quero viver, mano. Mano, essa parte dali é muito foda, velho. Olha isso, mano. Muito foda, muito, muito foda. Não tem como. Pois é, galera. Estamos aqui em cima agora, né? Já derrotamos o Bruno. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar... No próximo vídeo, a gente continua essa história aqui. E aí, logo, a gente vai salvar a Rob, a nossa companheira aí. E aqui, sim, é muito bonitão, né? Muito bonitão mesmo. E pois é, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai começar aqui a história da Rob. Depois a gente vai passar para... Para... Para as outras, né, mano? Depois dessa aqui, é o quê? Trilhebark, né? Trilhebark, nós vai. E salvamos. Trilhebark, Marile Ford, Sabaúde, Arquipélago. Arquipélago e Sabaúde. E tamo junto, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal aí. Compartilha com seu amigo. Se você gostar do jogo. Comenta aí, faça um comentário aí. Porque eu fico felizão, de verdade, quando vocês fazem algum comentário. Deixa eu baixar aqui. Fico felizão quando vocês comentam aí alguma coisa. Então, comenta. Deixa o like, se inscreve. Compartilha também. E tamo junto. Falou. Fui.